Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos tratar sobre palavras terminadas em agem, esa e oso. E, para começarmos, vamos ler um trecho do conto O Patinho Feio. A mamãe pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho, um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante, estendiam-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe pata foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. Todos parabenizaram a pata. A sua ninhada era realmente bonita, exceto um, o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. Pois bem, pessoal, este trecho que lemos encontra-se logo no início do conto O Patinho Feio, e a partir dele podemos notar algumas palavras que irão ser tratadas na aula de hoje, como a palavra folhagem, certeza e horroroso. Com base nestas palavras e em suas terminações, podemos perceber que existem algumas palavras que são formadas a partir de outras que já existem, e essa formação ocorre por meio de uma terminação que também podemos chamar de sufixo. Por exemplo, a palavra gramado, em comparação com a palavra grama, nos faz refletir sobre a proximidade da escrita e também do significado. e, por isso, percebemos que a palavra gramado é uma nova palavra que foi formada a partir da palavra grama, uma palavra que já existia. Essa formação de uma nova palavra a partir de outra que já existe se dá a partir de um sufixo, ou seja, uma terminação que se anexa a esta palavra formando uma outra. E, na aula de hoje, estudaremos as terminações agem, esa e oso. O sufixo agem é formado a partir de um substantivo, que podemos lembrar ser o mesmo que um nome, ou de um adjetivo, que é o mesmo que a característica de um nome. E este sufixo forma palavras que indicam abundância, ou seja, uma grande quantidade de algo, ou o ato ou ação de alguma coisa. Por exemplo, a palavra folhagem é formada a partir da palavra folha. Isso podemos notar pela forma que estas duas palavras são escritas. E a nova palavra folhagem significa grande quantidade de folhas. Assim como a palavra aprendizagem, que é formada a partir da palavra que já existia, aprendiz. Esta palavra, portanto, é formada junto com o sufixo agem e nos dá a ideia do ato de aprender. O sufixo esa forma um substantivo, ou seja, um nome, a partir de um adjetivo, que, como vimos, é a característica do nome. Portanto, uma palavra que exprime característica se transforma por meio de um sufixo para formar uma palavra que é um nome, ou seja, para formar um substantivo. Por exemplo, a palavra certo, que forma a palavra certeza, a palavra belo, que forma a palavra beleza, e a palavra puro, que forma a palavra pureza. E estas novas palavras são formadas a partir da terminação esa. O sufixo oso, por sua vez, forma um adjetivo a partir de um substantivo. E a palavra formada indica que algo está em grande quantidade, ou seja, em abundância. Por exemplo, a palavra horror, que forma a palavra horroroso, algo cheio de horror. A palavra gosto, que forma gostoso, ou seja, cheio de gosto. E a palavra idade, que forma idoso, que nos dá a entender que algo está cheio de idade. E estas novas palavras são formadas a partir do sufixo oso. Pois bem, pessoal, na aula de hoje estudamos sobre a formação de novas palavras por meio das terminações agem, esa e oso. E vimos que as terminações também podem ser chamadas de sufixos. Devemos nos lembrar que existem outras terminações que iremos conhecer ao longo de nossos estudos. Mas, já que conhecemos estas, que tal pensarmos em outras palavras que tenham estas mesmas terminações? A nossa aula está chegando ao fim. Não deixem de estudar e pesquisar sobre mais sufixos. Bons estudos e até a próxima! Obrigado. Obrigado, gent. Obrigado.